bom dia gente olha aqui pois é gente eu tô assim cansada um pouquinho vermelha acabei meu treino tava correndo aqui na roça corri oito quilômetros né fiz um treininho bom agora vim filmar um bezerrinho que nasceu eu vou mostrar ele pra vocês tá bom até eu terminar a filmagem eu descanso um pouco né tchau vamos lá ver olha gente ele tá mamando eu não quero assustar lá ele tá mamando novo herdeiro da família né oi neném é o machinho pode mamar mais pode mamar mamar isso mesmo você tem que ficar forte olha que lindinho gente olha esse bezerrinho aqui ele nasceu dia 27 hoje dia primeiro 27 28 9 30 hoje é quarto dia de vida dele olha é o quarto dia de vida no dia que ele nasceu eu vim aqui fiz uma filmagem só dele depois depois eu vou postar junto a mãe dele a mãe dele tem que mansa mas ela pode ficar um pouquinho nervosa mas vamos ver ele mamar mais um pouquinho ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais aí ela fazer um pouquinho mais ó oi ó ele mamar mais um show que lindo gente olha quarto de dia de nascido já pessoal que bezerrão a mãe dele lá aqui dentro não tem luz né ficar ali fica os outros assistindo para o neném eu vou sair daqui eu vou sair tá bom tchau Hoje nasceu um bezerrinho aqui Amanheceu Nasceu nessa madrugada Amanheceu hoje, né? Olha aqui, ó Nasceu dia no aniversário do Toninho Foi o nome do Toninho dele Não sei se é macho ou fêmea ainda Vim agora aqui, Vi Só que eu podia nascer, eu falei Eu quero nascer essa madrugada, gente Nascer essa madrugada, olha Só, mulher Levanta aí, sabe aí, Misha? Levanta aí Olha o que grandão, gente Que tamanho de bezerra Pra ter nascido hoje Oi Cadê sua mãe? Já tiraram a mãe dele daqui, é claro, né? Foi de madrugada Agora que eu vim aqui ver Lindinho, né? Depois eu paro, chove, mulher Nem eu sei Então, pessoal Tá aí hoje um pequeno vídeo pra vocês Pra vocês não esquecerem de mim Só um pequeno vídeo Não esqueçam de continuar lá Se inscrevendo, dando joinha, tá? Eu estou adorando os comentários, tá? Desculpa se eu não tô respondendo alguns Como eu sou principiante Tô começando agora Às vezes eu não vejo Às vezes eu não sei Às vezes... Quando eu vejo Eu adoro ler Adoro retribuir os comentários Continue fazendo isso, tá bom? E... Por hoje é só Vou lá dentro de casa, né? Tomar um banhinho Trocar de roupa E até outro dia Beijo no coração de todo mundo Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto